Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Eu não gosto muito das twists, não. Não gosto de nenhum, pra falar de verdade, é preciso jogar com mim. Bicho, bugou de novo. Eita, rapaz, agora o bicho pega. Compartilhar seu controle. Isso é o que? A pessoa pode mover o personagem? Não, eu fiz isso sem querer. Eu fiz isso sem querer numa live e o cara começou a me trollar no Fortnite, velho. Nossa, eu pulei de paraquedas. Eu falei, o que é que tá acontecendo? É que eu vi, mano, que eu tinha pensado isso. E o cara só me zoando, mano. Filha da mãe. Se eu quiser jogar, pode jogar no meu lugar. Como é que chama? Aquele cara que fica invisível? Aquele safado? Ah, o Vision? É, tá ali no cantinho. 5 segundos pra inserção. Ainda bem que eu vim estermar, gente. Dá pra abrir a garagem. Aí, olha aqui. Deita no cara que eu tô ficando bravo. Mano, eu vou ajeitar esse drone aqui pra nós. Eu acho que eu vou por rica. Ninguém dera. Eles tão tudo embaixo mesmo. Ai, já era. Fui espotado. O cara vai acabar pulando a minha força. Aí já tô terminando. Vocês acharam uma bomba. Eu ia tirar uma bomba nós já tínhamos achado, mano. Tem como entrar pelo telhado? Não, né? Só minha metralha. Vou subir aqui, mano. Matei. Aí metralha na escada. Já era pra mim. Morreu? Hmm... O Rico viu, hein, Jan? Ele tá na garagem. Tava ele... Eu acho que é mute ou smoke. Lá em baixo. É só na parte de baixo. o da parte o desativado ali na B tem ninguém já tá aqui aqui tá com o desativado tenta ativar ele não é não salve salve tudo tudo bom meu brother estamos aqui jogando só fazendo essa live insana dá para fazer aqui mano a bombinha aqui do caminhão não metralha lá na B lá na B lá E aí E aí E aí e eu acho que o João Vico que eu tava tem conta não tem ninguém não vai lá e aí são tudo aqui embaixo tá ué só aqui mais cima acabou matei um só se marcar pela janela vai para lá fora a gente das forças inimigas e aí o inimigo hoje eu falei não matou e aí broguei né fala meu brother fala comigo link na V Zelda então cara vou de recrutar a próxima encada é desafio você tá me Oceano de recrutar no próximo, na hora que eu vou, hein, cara. Ó, eu vou jogar comigo agora, agora eu vou jogar, agora eu vou jogar estilo metralha. Agora o Pussy sou eu. Não, eu vou jogar recruta. Eu vou jogar recruta, hein. Jogar com Pussy, né, por quê? Não, eu vou jogar recruta agora que eu tô doido. Sabia. Olá, tudo bem? Link Nave Zelda, muito obrigado pela presença. Na hora que o metralha falou assim, eu vou jogar igual aí, eu já falei, é o Pussy. Não é o Pussy, Fê, é carecão, mala e sem dinheiro. Pussy. Pogou dos caracus. Meu coração bate, Pussy como class. Sando bacana. Ó, erretou tudo, rapaz. Pô, mas é, você já viu o Elite do Pussy? É louco. Ó, moitanozinha. Ah, já vi, já. Aí, o cara pediu pra eu poder jogar com esse carinha aqui, mano. Eu vou pegar com esse carinha. Pra que que serve essa bombinha agora aqui, galera? Cadê o Vandade TK? Não tô brigado, não. Isso aqui é pra poder fazer o quê? Ah, é. A C4, né, mano? A C4 já vai fechar aqui por quê, mano? Eita, que isso, mano. Tira ali, mano? Não, não foi eu, não. Foi o Coiso. Que Coisa? O seu parceiro aí, mano. Valeu, Link. Seja bem-vindo ao canal, Broly. Muito obrigado aí pela presença. Seja muito bem-vindo. Seja muito, segue a gente. Se não segue, se segue, segue de novo. E se não segue, segue de novo outra vez. E se der vontade, segue mais uma vez, né? É, e segue três vezes se quiser, filho. O importante é seguir. Alguém trava ali, mano? Os caras... Nossa, não ali, mano. Não ali, olha. Eu li, mano. Não ali, velho. Não ali, velho. Nossa, sorte, hein? Achei que os caras iam meter um C4 aí, mano. Um bagulho, qualquer coisa. Um explosivo, uma carcassinha, um gato morto, sei lá. Qualquer coisa. C4 preparado. Morta, protegida! Eu fui avistado, hein? Eu fui avistado, hein? Fala, Leo. Seja bem-vindo ao canal. Tudo por vocês, seus lindos. Nossa, maravilhoso você, hein, cara? Plantando o C4! Olha lá, morre tudo. Nossa, não. Não. Rependo, cartuchos. Boa, mano. Boa. Se liga no que que eu vou tentar fazer, hein? Você acha que eu não tô junto? Trolou. Caramba, pelo prazo. Ah, caiu. Você morreu. Espera na hora certa que você pegue ele, meu mestre, cara. Deixa eu ver se a câmera... Tá. Ele tá lá ainda, fora. Espera, espera. E... Noctilus. Se ele tiver C4, hein? Alguém pode ir. Não, mas se ele ia, eu me entrar no pula. Agora mesmo. Atala você, me entrar. Atala você, me entrar. Será que é ele? Será que é ele? vai vai eu vou por cima de novo e já tá meio que ligado em e aí 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 eu fui atrás que ele morreu você depois aqui vai aparecer na parede boa seja bem vindo galera a gente essa menina assanhadinha que isso aqui é brau, isso aqui é um brau, isso aqui é brau, brau, brau eu tô lascado e sem dinheiro e eu não é nada beijo fi agora eu sou o Thor ó Mino eu tô até online cara, depois tu manda mensagem pro Mino lá, depois você manda lá contato dele, só pra eu aprender a jogar aquele jogo lá eu entrei sozinho né, eu fiz um tutorial lá, falei caramba onde que eu tô, meu Deus, o que que eu tô fazendo nessa vida é da hora o jogo mano é mesmo eu baixei só o teste desses 3 dias aqui quando o montanha ficar assim, finca que vai recarregar o pente cheio ah, obrigado brau, valeu hum, não parei, ele tá doendo velho agora eu tenho boca de ferro hoje ah, boca de garaço ai, pare, para cara, as garagens, tudo sem proteção mano garagens, tudo sem proteção eles tão se matando mano eles se mataram eu não tenho que ter uma vitória tão fácil assim na minha vida todo mundo se matou olha lá todo mundo se matou cara olha o recruto em primeiro meu Deus do céu ah não, não brinca não não brinca que o recruto tá em primeiro mano olha o recruto tá lá olha onde é que tá o metralha mano metralha lá mano, você é louco que é que tá lá tudo bem já é Obrigado.